Música Leonardo, boa tarde, Gilmari Aguiarca 8 Você é um jovem, duas equipes que você tem até agora na sua carreira de atleta profissional Você já se considera um atleta em condições de vir botar fogo com zagueiros experientes e logo pegar a camisa de titular? Boa tarde, acho que tive um ano no Fortaleza muito bom, onde peguei muitas experiências Também no Ituano ganhei a Série C, fui campeão Então acho que sim, acho que eu posso honrar muito bem a camisa do Botafogo É um grande time, um time centenário que revelou muitos jogadores Então eu tenho essa condição sim Bernardo, seja bem-vindo a Ribeirão Preto, eu sou o Reginaldo Decares do Tati Esportes Gostaria que você passasse aí para o torcedor botafoguense, que não conhece ainda o Bernardo Chapa, suas características E como também está o contato com o técnico português Paulo Gomes Boa tarde, acho que as minhas características é de um zagueiro que tem um bom passe E principalmente uma bola aérea defensiva e ofensiva, que eu posso ajudar com gols aí E defensiva principalmente, acho que a marcação também é um ponto forte E o trabalho com o míster está sendo muito bom É a primeira vez que eu pego um professor português É um trabalho muito intenso, que gosta de conversar com nós Então o nosso time está se adaptando o mais rápido possível Para sábado contra o Santos, está todo mundo preparado para o jogo Bernardo, seja bem-vindo ao Botafogo Você teve um ano de experiência, como você citou Começou muito bem com o Ituano aqui Um dos destaques do Campeonato Paulista Mas no Fortaleza faltou a oportunidade de jogar Você já falou sobre aprendizado nesse período lá Mas como é que você está encarando vir para o Botafogo E ter essa nova oportunidade de voltar a jogar Que é o que o jogador mais gosta Como você falou, eu fiz um bom campeonato paulista pelo Ituano E fui para o Fortaleza Tinha outras equipes interessadas no meu futebol Mas eu escolhi o Fortaleza pelo projeto Onde eu ganhei muita experiência Eu não acabei jogando, mas o time alcançou o final de Sul-Americana Foi muito bem no Brasileiro Então eu pude ganhar muita experiência E acho que o Botafogo A gente está preparado para fazer um grande campeonato A gente sabe que o Paulistão é uma competição de tiro curto Não dá para ficar se lamentando muito quando perde um jogo E não dá para a vitória Não dá para ser um... Não dá para, como eu posso dizer Comemorar muito a vitória Porque logo em seguida tem outro jogo E a gente sabe que se a gente perde uma, perde duas A gente está mais para baixo da tabela E se a gente ganha uma, a gente pode estar acima Bernardo, boa tarde Bem-vindo ao Botafogo A sua passagem pelo Fortaleza Você falou que te deu uma experiência Eu queria saber se você Como já estava acostumado com o futebol paulista Se você já conhecia o Botafogo E o que fez você vir para cá Sim, já conheci o Botafogo Já tenho dois amigos que já joguei junto aqui O Felipe Souto e o Lucas Dias Então só tive resposta deles boa sobre o Botafogo E eu escolhi vir para cá por causa do projeto Acho que o projeto do Botafogo é muito bom Acho que tem um ano todo cheio de competições aí E que o Botafogo vai entrar para lutar em cima Na parte de cima da tabela em todas as competições Bernardo, boa tarde Sou o Luiz Augusto da Rádio CBN Bem-vindo, boa sorte aqui no Botafogo Você vem de boas temporadas pelo Ituano Foi destaque no último campeonato E até por isso o Fortaleza te contratou Por quase dois milhões de reais Mas para você, mesmo sendo uma experiência Chegou a ter alguma frustração Por não ter jogado nem pelo menos um jogo Você chegou a conversar com o Voivoda a respeito disso Da falta de oportunidade Isso foi uma questão mais dele ou sua Como você conviveu com essa falta de oportunidade Depois de boas temporadas que você fez pelo Ituano? A gente, todo jogador quer estar jogando Então quando se passa quase um ano sem jogar A gente fica um pouco frustrado Mas acho que foi mais opção técnica dele Acho que ele é um baita de um profissional Eu respeito, eu sempre estive aí treinando forte Sempre estive à disposição Mas acho que foi mais por opção dele O governador, ou no paulista Ou no brasileiro Você chegou a enfrentar o Botafogo Deu para sentir que o torcedor Botafogo Ele apoia, ele é exigente Você é um atleta que adora desafios Gosta de ver a plateia presente nos estádios Incentivando É o que mais te dá aquela motivação Para enfrentar um adversário? Acho que sim, todo jogador gosta dessa motivação A torcida com certeza ajuda a equipe a ganhar jogos Então com certeza a torcida do Botafogo Vai nos ajudar nessas competições A vencer jogos Isso é muito importante para o jogador Principalmente para mim Eu gosto, é um apoio a mais Como a gente diz, é o 12º jogador às vezes Então a gente tem que trazer a torcida para o nosso lado E fazer bons jogos Bernardo, o Fortaleza ainda detém seu passe até 2026 Você veio por empréstimo, correto? É isso mesmo? Sim Queria que você falasse um pouquinho sobre esse empréstimo Para o Botafogo O que você espera aqui em Ribeirão Preto A ideia é depois voltar para o Fortaleza E em relação ao jogo contra o Santos Vocês fizeram três jogos preparativos Queria que você falasse um pouquinho Como foi essa preparação também E se você já está adaptado ao Botafogo aqui de Ribeirão Preto E deverá ser o titular Dois zagueiros, três zagueiros Como deverá ser o time contra o Santos? Acho que a ideia é fazer um grande ano Primeiramente com o Botafogo Depois pensar lá na frente Final do ano, quando acaba meu empréstimo Mas primeiramente fazer um bom paulista O grupo nosso está focado no paulistão É uma competição muito forte E muito boa para o jogador aparecer E dos amistosos Acho que o nosso time está evoluindo A cada semana Acho que a gente está pegando o trabalho do míster A gente tem um jogo muito difícil Contra uma equipe muito grande Que é o Santos Que fez boas contratações Então acho que vai ser um jogo bem equilibrado E a gente tem que estar preparado Para dar o nosso máximo Acho que isso é do míster A gente treinou todas as variações E isso é bom Porque a gente tem zagueiro Para jogar com três zagueiros E para jogar com dois zagueiros Então eu tenho um entrosamento já com o Lucas Dias Já joguei com ele E estou conhecendo, me adaptando com o Fábio Com o João Que são os outros zagueiros do time Bernardo, você apesar de jovem Já tem uma rodagem interessante Tem uma bagagem E você foi apontado Entre as contratações que foram feitas pelo Botafogo Como está ali entre as principais Pelo nome, pelo que você pode agregar ao Botafogo E mesmo sendo jovem Você está preparado para assumir essa responsabilidade Para ser um dos protagonistas Desse elenco do Botafogo Sim, acho que estou sim preparado É bom chegar com esse peso E quero dar o meu máximo aqui Para representar a camisa do Botafogo muito bem Bernardo, quando você foi contratado A gente conversou com algumas pessoas que conheciam você O Lucas, o David, goleiro também Que trabalhou com você no ano passado No Ituano Você conversou com eles antes de vir para cá Isso pesou também na sua decisão De vir para o Botafogo Porque a gente sabe que você foi procurado por outras equipes Você teve a oportunidade até de Conhecer outras equipes Outros projetos foram oferecidos para você Ter esse contato com esses caras Se você falou com eles E se isso influenciou na decisão Sim, como você falou Eu fui procurado por outras equipes Mas acabei optando pelo Botafogo Pelo projeto Com certeza falei com o Solto Com o David Com o Lucas Dias Que são meus amigos Fora e dentro de campo E eles só me passaram coisas boas E eu chegando aqui Já nessas duas semanas e meia Que eu estou aqui Eu pude ver que é um clube sério Um clube que vai brigar por coisas grandes Bernardo Como você tem muita experiência já no Paulista Eu queria a sua opinião Em como você enxerga o elenco do Botafogo Hoje em relação aos outros times do campeonato Você acha que é um elenco forte Depois que se reforçou aí Nessas duas semanas Se os treinamentos reforçam ainda mais Essa sensação de que o elenco está pronto Para o campeonato Fala um pouquinho disso Como você falou Semana Sábado Domingo O último amistoso que a gente teve A gente encerrou nossa preparação Para o campeonato paulista A pré-temporada E a nossa equipe evoluiu bastante Da primeira semana até a última Então Nossa equipe está pronta Para fazer um bom jogo Um bom campeonato paulista Tem um time muito bom O professor também está mostrando caminhos Muito bons Para o nosso time Fazer um grande palestão Tchau Tchau Obrigado.